Música Quando as vezes sou mal falado por alguém que foi encrado Tentei ajudar os outros aí prejudicado Já estou pituado a ser difamado Falsos rir na minha cara e se deixa mal humorado Gente interesseira encontra-se em todo lado Sempre à procura de alguém do próximo que é enganado Quem és tu para falar, julgar, quem és julgar Devias lavar antes a boca, tens o sorriso amardelado Pessoas são nojentas, procuram encrengas Falam da desgraça alheia mas elas não estão isentas Devias-te olhar ao espelho também não és o que aparentas Não curtes da minha gente então porquê que cumprimentas Eu sei que inventas situações que documentas Devias ter vergonha nem a ti próprio sustentas Seja alguma coisa as pessoas ficam ciumentas Muitos fazem-se de amigos mas o perigo és tu que enfrentas Não percas tempo com essa gente que é indecente No fundo só prejudica para não seguires em frente Sei que ficas mais feliz quando me chamas renegado Mas tu nem sabes o que eu passo para pôr o pitel no prato Eu não me importo que me chamem de fracasso Pois desde a minha infância queriam-me pôr em paz Cozaram com a minha cara fizeram de mim palhaço E aquilo que nunca mata fortalece como o aço Eu não me importo que me chamem de fracasso Pois desde a minha infância queriam-me pôr em paz Cozaram com a minha cara fizeram de mim palhaço E aquilo que nunca mata fortalece como o aço Nunca reclamei o que eu não tive só reclamei aquilo que é meu Nunca fui patrocinado o que eu tenho ninguém me deu Dificuldade na infância sabes o que aconteceu Necessidade dos meus pais tinham menos do que eu São tristes momentos das minhas raízes Os anos passaram mas ficaram cicatrizes Por isso é que eu digo que não tens moral para falar Não sabes da frustração quando alguém tenta humilhar Nas dificuldades eu caminho a passo e passo Não rimo para passar o tempo aquilo que digo eu também faço Muitos te infamaram e entraram no meu espaço A quantos eu já dei a mão e quiseram ter o braço Já estou a acostumar de vocês o nada espero Quem diria na vossa boca eu estaria abaixo de zero Se eu caísse num buraco muitos deixavam-me a sós Amigos da ocasião eu não preciso de quem foge E não me importo que me chamem de fracasso Pois desde a minha infância queriam-me pôr em paz Cozaram com a minha cara fizeram de mim palhaço E aquilo que nunca mata fortalece como o aço E não me importo que me chamem de fracasso Pois desde a minha infância queriam-me pôr em paz Cozaram com a minha cara fizeram de mim palhaço E aquilo que nunca mata fortalece como o aço E não me importo que me chamem de fracasso Pois desde a minha infância queriam-me pôr em paz Cozaram com a minha cara fizeram de mim palhaço E aquilo que nunca mata fortalece como o aço Tchau, tchau.